Eu Quase não jogo mais Conversa fora Já fiz de tudo E você manda embora Pela janela Nossos sonhos, nossa história Fui Seu amante, seu melhor amigo Agora sem você estou perdido Sem tuas mãos pra me guiar Nessa estrada Não diga adeus Eu não vou suportar A solidão Tentando enganar Meu coração Fingindo que você não está aqui Vem cá Porque a saudade vai te demorar Agora A solidão é como um furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade Uma metade Da minha vida Vem cá Porque a saudade Vai te demorar Lá fora A solidão É como um furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade Uma metade Da minha vida Tempero do galipso Tempero do galipso Eu não vou suportar Eu não vou suportar A solidão É como um furacão É como um furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade Uma metade Da minha vida Vem cá Porque a saudade Vai te demorar Lá fora A solidão É como um furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade Da minha vida Uma metade Uma metade Legenda Adriana Zanotto